Música Aqui é a fábrica que fundou a vila Foi tudo a partir desta fábrica aqui A vegetação tá me conta aqui Galera, essa aqui era uma escola, cara, escola infantil Vamos ver se você consegue enxergar Tem uns dizeres lá na lousa Tá vendo quanto tempo faz que não tá escrito, né? Olá pessoal, aqui é o Marcel Jurado mais uma vez Fazendo mais um FPV bacana pra vocês E hoje galera, hoje o voo vai ser num local muito curioso que tem aqui em São Paulo Nós estamos aqui num bairro de piedade Da cidade de piedade É um bairro antigo E aqui galera, olha só isso aqui Uma igrejinha bem aqui no topo Realmente um local muito bacana pra fazer um FPV Então espera aí, dá uma olhada aí nas imagens aqui em cima E curta aí se vocês gostarem E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto